Olá pessoal, hoje eu vim, eu decidi fazer um vídeo para vocês diferente, eu vim falar aqui a respeito de vasos. É uma pergunta que muita gente me faz, né? Diz, ah, mas você só cultiva suculentas em vasos de barro? E a resposta é não, né? Vou dar logo a resposta aqui no início do vídeo. A resposta é não, quem acompanha o canal sabe que não, já viu várias plantas minhas em vasos de plástico, principalmente os que ficam lá fora o ano inteiro. Eu tenho vaso de plástico, eu tenho vaso de cimento, tenho vaso de cerâmica, tenho vaso de alumínio, tenho vaso de barro, tenho vaso de tudo que é tipo de material que vocês possam imaginar, dentro da realidade, né? Das coisas mais comuns. Mas eu, quando comecei a cultivar em vaso de barro, eu realmente eu percebi a diferença que o vaso de barro dá para a suculenta e por isso que eu decidi vir gravar o vídeo hoje. E se eu pudesse, aliás, eu posso, né? A gente tem que dizer assim, eu posso, mas ainda não tenho todas as suculentas em vaso de barro, mas eu gostaria de ter todas em vaso de barro. Então, vamos lá. Eu escrevi aqui no meu caderninho, eu coloquei vaso de barro e vaso de plástico e comecei a escrever o que é bom e o que é ruim entre os dois e aí eu vou falando aqui um pouco para vocês. Não vou seguir muito direito aqui a minha lista, mas eu estou aqui do lado para me dar uma olhadinha e falar com vocês. Então, eu trouxe alguns exemplos de vasos aqui para vocês verem. Os vasos de barro que eu mais tenho é esse aqui, formatinho normal, tá? Esse, desculpa, esse vaso de barro aqui, normal, simples. O tamanho que eu mais gosto de usar, pessoal, é esse daqui, que é um de 14 centímetros. No início, quando eu comecei a colecionar, eu gostava muito dos vasos de 10 centímetros, mas com o tempo, né? Elas vão crescendo e eu comecei a ficar no tamanho 14, por aí. Então, a maioria dos meus vasos tem mais ou menos isso, de 10 a 14 centímetros. Os de barro, eu não tenho muito vaso de barro grande, grande. Os maiores são mais ou menos isso aqui, de 14 centímetros e pouquíssimos maior do que isso. Eu tenho muito desse. Aí, como aqui tem uma... Eu encontrei uma loja, né? Na outra cidade aqui perto, que vende só vaso de barro e aí eles têm uns vasos de barro mais bonitos, que são esses daqui. Eles parecem ser bem diferentes, mas são de barro também, tá? Muda a cor. Inclusive, eu tenho esse mesmo vaso aqui de duas cores diferentes. Um no marrozinho claro e esse aqui mais acinzentado. Os meus vasos de barro, pessoal, eu não hipermeabilizo, que também é uma pergunta bem frequente. Eu não hipermeabilizo eles, porque eu quero justamente usar a função do vaso de barro. Se a gente hipermeabilizar ele, a gente tira a função dele, que é a função de absorver, né? A água que tá na terra e evaporar, tá? Isso é a principal função que eu encontrei no vaso de barro. A coisa que eu mais gosto de cultivar suculentas no vaso de barro é isso, porque ele controla a umidade da terra, tá? E como as suculentas sentem um pouco de dificuldade em ficar em terra úmida por muito tempo, então cultivando em vaso de barro, eu aposto muito nisso. Ele tá sempre sugando a umidade da terra e o vento, né? Evapora. Tanto que quando a gente molha um vaso de barro, a gente já vê eles chupando a água ou evaporando e seca rapidinho. Esses dois vasos aqui, antes de gravar o vídeo aqui pra vocês, eu lavei eles ali porque estavam sujos de terra e já estão sequinhos, ó. Parece que nem foi lavado agora dois, três minutinhos, tá? Seca muito rápido mesmo. Então eu acho essa função maravilhosa no cultivo das plantas suculentas e por isso é que eu escolho sempre o vaso de barro. Outra coisa, vocês podem perceber que o furo, o vaso de barro, ele só tem um furo. Geralmente esse furo é bem grande que passa até um dedo, ó. Mas ele só tem um furo justamente por isso, porque ele tem uma facilidade muito grande de conseguir retirar sozinho a umidade da terra. Agora, se a gente dá uma olhada no vaso de plástico, eu peguei esse pequeno aqui, é verde, mas é de plástico, tá, pessoal? Desses vasos que quando a gente compra vem com a suculenta dentro. Vocês podem notar, ó, que ele é uma peneira lá no fundo. Tem muitos furos. E por quê? Porque o plástico, ele não respira. Ou seja, a água, ela nunca vai evaporar aqui do plástico, tá? Então, por isso que ele é uma peneira embaixo, pra ajudar a drenar essa água, essa umidade da terra. E aí a umidade da terra, ela vai evaporar de cima ou de baixo, mas o plástico, ele não respira. Eu trouxe um outro grande aqui, mas é a mesma coisa, ó. Uma peneira lá no fundo, tá? Também é de plástico, é preto, mas é de plástico. E por isso, pra respirar. Com relação a quebrar, muita gente diz, né? Ah, mas o vaso de barra, ele quebra. Eu prefiro de plástico, porque ele não quebra. Não é verdade, tá? Lógico, o vaso de plástico, quando ele cai, às vezes ele não quebra. E o de barro, quando cai, provavelmente quebra na primeira queda. Mas é uma fatalidade, né? Quando o vaso cai e quando o vaso com a planta cai. Quantas vezes as plantas de vocês caem aí o vaso em casa, entendeu? É dificilmente, né? Então, eu acho que essa questão de quebrar não é um problema. Outra coisa, o vaso de plástico, ele não é ecológico, né? Não é biodegradável. O vaso de barro, ele já é ecológico, porque ele é feito de argila. Outra coisa, na hora de transplantar a planta, a gente não pode ficar amassando o vaso pra sair o bloco de terra. Esse aqui, inclusive, tá quebrado. O de plástico, a gente amassa assim, né? E a terra, o bloco de terra sai com a planta. É mais fácil na hora de transplantar. Mas também é questão de gostar de brincar na hora de transplantar as suas plantas e tal. Então, com o vaso de barro, a gente tem que brincar um pouquinho mais, porque a gente tem que enfiar uma colher, uma coisinha aqui, pra ir retirar esse bloco. E até mesmo esse furo aqui, sendo grande desse jeito, pessoal, ele ajuda na hora de transplantar. A gente enfia o dedo aqui e empurra o bloco de terra pra ele sair pra fora. Também isso aí não é um problema. Outra coisa, com relação à beleza do vaso, né? O vaso de barro, eu particularmente acho o vaso de barro muito bonito. Até mesmo quanto mais velho ele é, mais bonito ele fica. E o vaso de plástico, a gente geralmente vê esses vasos de plástico aqui, que é o que a gente, quando a gente compra a planta, né? Mas existem vasos de plástico no mercado com a beleza própria pra ser cultivado naquele vaso ali. Então, é questão também de procurar um vaso bonito, de plástico sendo bonito. E no mercado, pessoal, existem vasos de todo tipo de material possível, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês é com relação a outros materiais, né? O vaso de cimento, eu nunca, eu já tentei fazer um vasinho de cimento, mas não deu muito certo. Então, os vasos de cimento que eu tenho, eu tenho alguns, são comprados, né? Esse aqui foi comprado, por isso que ele é todo bonitão assim, diferente, mas esse vaso de cimento aqui, ele veio impermeabilizado. E o vaso de cimento, pessoal, ele, se ele não foi impermeabilizado, ele absorve a água muito mais do que o vaso de barro. Então, como eu não tenho experiência em cultivar num vaso de cimento normal, esse que a gente faz, né? Eu não tenho como falar pra vocês a respeito dessa absorção que é muito grande. Porque os que eu tenho de cimento são impermeabilizados, mas porque eu já comprei assim. Aí eu trouxe essa daqui pra ilustrar o vasinho de cimento e aproveitar pra mostrar pra vocês. Olha como que ela tá bonitona, cresceu bastante. Tem um vídeo aí no canal, no dia que eu mudei ela pra esse vaso aqui, que é a Estapelianthus Decares. Cresceu bastante. Ó, tá ficando até pendente. Outro vaso que eu quero falar pra vocês é o vaso de cerâmica, mas não de barro. O de barro, né? Que barro também é cerâmica, mas não é o de barro. Aquele de cerâmica que é feita xícara, essa xícara que a gente tem em casa pra tomar café, vamos dizer assim, né? Que às vezes eu quero chamar de porcelana, mas não é porcelana verdadeira. Mas é essa cerâmica, né? Esse vaso aqui eu tenho ele há muito tempo. Ele era amarelo, bem amarelinho, mas aí de tanto ficar no sol, olha, ficou bem esbranquiçado. Então, ele é como se fosse o vaso de barro, porque se cair quebra, pra transplantar é mais difícil, mas ele não respira da mesma forma que o vaso de plástico, tá? Então, eu também não prefiro o vaso de cerâmica, mas tem várias plantas em vasinho de cerâmica. Porque a gente sempre precisa do vaso pra plantar, né? E como quando eu preciso, eu uso o que eu tenho também. E essa daqui é a minha estapélia variegata, que também cresceu bastante, tá bonitona aqui. Aí, pra terminar, eu tinha trago outras duas plantas aqui pra ilustrar. Uma que é a minha jade, que também tá em vaso de plástico, ó. De plástico. E trouxe a minha orelha de shrek ali, que tá enorme, bem bonita. E é em vaso de barro. Ó. E esses esbranquiçados aqui, é normal. No vaso de barro acontece, mas não é problema. E... Tá aí, pessoal. Eu acho que eu consegui responder, né? Eu acho que eu consegui responder pra vocês que tinham essa dúvida a respeito do porquê que eu cultivo tanto em vaso de barro. É porque realmente eu prefiro a função do vaso de barro. E também porque eu acho ele muito bonito, eu acho charmoso. Mas não tem nenhum outro porquê, tá? E eu, lembrando, eu não hipermeabilizo, tá? Justamente pra usar a função dele de absorver a umidade da terra. E a terra ficar seca mais rápido. É... Eu quero que vocês deixem aí nos comentários pra mim. É... Qual tipo de vaso que vocês mais têm, né? Que vocês mais cultivam as plantas de vocês. Se vocês gostam do vaso de barro, ou do vaso de plástico, ou que tipo de vaso que vocês preferem. E... Uma outra coisinha, lembrando, né? Existem também algumas pessoas que falam que o vaso de barro em locais com a temperatura muito alta, né? Em locais mais quentes, é muito mais dificultoso cultivar. É... Realmente, sim. Porque, como eu falei, ele evapora a água muito mais rápido. E por o local sendo um local mais quente, né? Uma cidade mais quente, a planta, ela vai precisar de uma régua mais frequente. Mas, é aquela coisa, né? A gente estando acostumado a usar aquele vaso, um determinado vaso, a gente sente sempre aquela resistência em trocar, né? Tipo, cultivo sempre em vaso de plástico, aí você se sente uma resistência em trocar pro vaso de barro. Porque você vai ter que se adaptar ao novo tipo de cultivo no vaso de barro. Mas, eu acredito que tanto em local mais frio, como em local mais quente, o vaso de barro dá certo, sim. É só questão de se adaptar mesmo, tá bom? Deixo um abraço bem grande pra vocês. Tchau! Tchau!